Olá, bom dia! Tudo bem? Eu sou o Corretor Sales, estou passando aí para vocês através da nossa linha de transmissão Nosso canal do Youtube e do Facebook, as nossas ofertas aí de imóveis aqui em Fortaleza Eu gostaria de falar para vocês que como corretor de imóveis, essa é uma época de oportunidade para quem quer conseguir sua casa própria Certo? Muita gente vê crise, mas isso aí não afeta o nosso ramo, vou explicar a situação mais ou menos porquê Muitos construtores têm muitos imóveis hoje, estão fazendo negociação, então o cliente se interessou Teve com o perfil de compra, que hoje é a Caixa Econômica que está financiando pelo contra-cheque, ou seja, renda comprovada E sentando para conversar com o construtor, você vai ter uma opção de fechar o negócio com ele Ele está facilitando a entrada, o construtor também está facilitando às vezes até a documentação E aproveita essa oportunidade, eu estou mandando aí para vocês algumas oportunidades E através do nosso site também você pode verificar mais opções, o nosso site é www.salescorretordeimóveis.com.br Ou então você pode pedir mais orientação através do nosso zap, que é 0859-9683-4213 Aproveita essa oportunidade, ok? Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida é só me perguntar que eu estarei à disposição Faça simulação, tire suas dúvidas e procure o imóvel que você está desejando, ok? Essa é a oportunidade de você conseguir seu imóvel, saia do aluguel, um abraço